Opa! Cês tão bem? Que bom! Vídeo novo pro canal do Rei do Deboche, espero que vocês gostem. Deixa seu like aí, comenta pra ajudar a engajar o vídeo. Se for novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho de notificação pra você não perder nada que eu posto aqui, viu? Outra coisa, vou deixar no comentário fixado aí o link do nosso Discord pra você fazer parte da nossa família mais de perto. E também o link do meu segundo canal, onde eu tô postando umas gameplays lá de qualquer joguinho aí. E aí, entra no Discord, talvez você pode participar de um vídeo comigo. Outra coisa, se você quiser ajudar o canal, apoiar pro vídeo continuar saindo sempre com mais frequência, o QR Code do Pix vai ficar passando aí, também vou deixar no link da descrição o nosso e-mail do Pix. Qualquer valorzinho que você puder ajudar o canal vai ajudar muito e eu agradeço de coração. E se não puder ajudar, obrigado pelo seu like e pela sua view, hein? Valeu! O capítulo começa com a onda gigante quase pegando o barco e o figurante que tava no comando dizendo que ele estava aqui e mandando que todos atacassem. O velhote começa a flutuar junto com todo mundo. Ele diz para que todos levem um navio longe daqui e se escondam. Essa não era uma batalha para os figurantes fracos como ele, enquanto nosso protagonista simplesmente escarava tudo. Vemos os sete que preparariam a matriz encarando a torrente de água que surgiu do nada. Logo, uma sombra monstruosa aparece no meio dela e então vemos uma cobra que parecia um dragão muito foda surgindo, mano. O cara exclama quando é encarado pelo bichinho simpático e diz Aqueles monstros estão vindo atrás de mim. Ele então usa sua técnica seita da espada crescente, ataque do sol escaldante. O ataque vai de encontro com o monstro, mas vemos que não fez efeito nenhum e o cara amaldiçoa o bichinho. Então uma voz ressoa, ataque de sete estrelas. Comece! E um super poder acerta o bichinho antes de fazer o figurante virar roupa de carne. Um ancião diz, parceiro má, você me deve uma. Olha lá, hein? E seguido do ancião, todos os outros seis figurantes gritam, ataque de sete estrelas. Comece! Um por um, até chegar no figurante que quase virou polpa de fruta que grita, parem de perder tempo. Ataque das sete estrelas. Comece! Sendo que foi ele que quase morreu. O dragão exclama quando se vê no meio da matriz dourada que o encurralava por todos os lados. Ele ruge tentando quebrar a matriz, mas o ancião também ruge gritando, combinar. Fazendo sinal de mão, a matriz se fecha em uma esfera prendendo o dragãozinho lá dentro. O bichinho tenta quebrar a barreira, mas toda vez que ele colide com ela, não surte efeito algum e vemos ele tremendo dentro da esfera. Logo, um super rugido dele começa a invocar torrentes de água que se convergiam direto para a esfera. O figurante grita, tenham cuidado. Aquele monstro está prestes a usar sua habilidade inata, o trovão dagoniano do fundo do mar. As correntes de água tomam forma da cara do bichinho e começam a se convergir para a matriz. Só que vemos que mesmo a habilidade atingindo em cheio a matriz, nada aconteceu. O que faz o dragãozinho exclamar assustado que parece que ele ia ser pego como um pokémon. O ancião ria descontroladamente e diz que é completamente bruto, deve estar no máximo do reino de seis direções. Enquanto formarmos a matriz de ataque das sete estrelas, até mesmo o imperador marcial do reino das sete constelações teria dificuldade de se soltar. Do navio, vemos o protagonista pensando, trovão dagoniano do fundo do mar? Essa fera já acordou sua habilidade inata? Se ele não morrer dessa vez, deve ser capaz de alcançar o sétimo rank. Será que eles conseguem realmente bloqueá-lo? Nessa hora vemos que o bichinho estava olhando para alguma coisa seriamente. Então, mais uma vez, o habilidade inata começa a se formar. E o ancião simplesmente ri dele, não importa quantas vezes ele tentasse, o resultado seria o mesmo. Gastar a energia só vai adiantar a captura dele. Mas nessa hora, nosso protagonista exclama quando vê que um dos ataques não estava indo para a esfera. Ele pensa, tem algo errado. E o ataque vai diretamente no ancião, fazendo ele cuspir um pouquinho de catishupe, fio. Fica rindo do bichinho aí. Nisso, todos os outros figurantes também são atingidos e gêmen de Duffy. O dragão estava mais esperto que os sete junto. Nosso prota estava pensando, como esperado de um largato com linhagem de dragões. Depois de testar a matriz por um tempo, percebeu que a chave para quebrá-la era atacar diretamente quem estava a invocando. Com os figurantes fora do caminho, o protótipo de dragão ruge quebrando totalmente a matriz e se libertando, enquanto encarava todo mundo com os olhos sanguinários. Ele percebe uma fumaça e parte para cima com toda a sua força, decidindo a se vingar dessas meras formigas que tentaram capturar. Quando ele abocanha a fumaça, ele exclama, pois era uma chamariz. Logo, o velhote, que agora será o cego do nosso prota, grita. Você não passa de um animal. Até mesmo uma simples ilusão conseguiu te enganar, filhão. Ele então usa seu ataque, chama branca do fantasma, a labarda dos seis males, e grita para o dragãozinho morrer. Só que em vez do dragão fugir, ele encara o velhote e então lança um ataque de cor púrpura para competir com o ataque do nosso velhote. Vemos os ataques se neutralizando em uma forte explosão e depois disso o dragão estava parado na frente do velho que estava em frangalhos, fi. O velhote diz, estamos ferrados. Esse bichinho é forte demais. Onde estão aqueles seis fodidos? Será que já morreram? De mal a pior, ele grita. Não posso escapar. Eu vou morrer de qualquer forma, então deveria pelo menos matar esse monstro comigo. Logo vemos nosso protagonista como sempre gritando. Matar meu rabo, fião. Se você não quer morrer, venha logo pra cá. Você tá chamando eles de fodidos? Eles são todos uns espertos. No momento que a matriz se quebrou, eles se esconderam e escaparam. Fazendo o velhote olhar pra ele em dúvida. O proto então diz, mas você esperou por uma chance para emboscar ele como um bom idiota. Se você quer viver, entra logo aqui no navio. E vemos a imagem do velhote como um palhaço. Depois de ser feito de palhaço, o velhote gritou, o quê? Eles fugiram quando a matriz falhou. Aqueles malditos velhos covardes. Quando eu encontrar com eles, vou morrer todos na porrada, fi. E o proto fala, pode parar de berrar aí, fi. Vem aqui pra cima, tá parecendo uma garotinha. Foi você o estúpido, então não reclame. O velho então faz uma pausa silenciosa, a famosa pausa dramática. E vira pra trás falando, o navio de quinto rank não vai ultrapassar o largato. Você deveria ir primeiro. Eu posso conseguir um pouco de tempo para você, numa pose de herói. Só que vemos nosso protagonista encarando ele. O que deu nesse velho, o que tinha naquele chá que ele bebeu? O proto então se vira e sai vazado com o navio falando, ok, muito obrigado. Vou deixar ele por você e tô indo embora. O velhote então se desespera falando, eu falei só pra falar, é melhor você não me deixar aqui, para com isso. No navio, o velhote fala, ok, tô falando sério agora. Como planejamos lidar com aquilo? Vai nos alcançar logo, logo. E vemos o dragãozinho no encalço dele se tá boladão. O proto fala, apenas encontre alguma outra pessoa para levar o golpe por você. Esse é meu lema. Já que não quer enfrentá-lo, essa é nossa única jogada. E o velhote fala, oh, boa ideia. Então ele fala, esse maldito mahrendi vai ver seus homens cair. Se prepare. Então ele põe a mão no ombro do protagonista e os dois aparecem do nada no navio dos figurantes que serviam a seita da espada lá. Que perguntam quem era, porque o velho do an estava ali e qual era a situação geral. O velhote olha pra eles e bufa, deixando todo mundo apreensivo. Logo depois vemos nosso prota encarando o horizonte e o velho muito bolado com os figurantes, fi. Então vemos que o prota estava encarando o navio que ele tinha acabado de deixar, porque o bichinho já tinha se enrolado todinho nele, fi. Fazendo um sinal de mão, o protagonista grita, exploda. E então, o navio de batalha voa em mil pedaços pegando o largatinho no meio da explosão, enquanto todos os figurantes exclamavam com a explosão. Eles começam a gritar, torcendo o feito louco com a poeira e a onda de choque sobre o que estava acontecendo. E quando eles olham, eles se perguntam pra onde o velho do Han e o irmão mais novo dele tinha ido. Pois os dois já tinham desaparecido de suas frentes como o Batman faz em todo o filme da Marvel. Só que eles nem teve tempo pra perguntar mais, fi, porque olha o tamanho desse capiroto com o olho sanguinário em cima deles, fi. Tá lascado. Já no próximo barco, o velhote ria, falando que esses figurantes mereceram, como se atreveram a tentar ou enganar. Enquanto vemos que eles estavam gritando, morrendo massacrado pelo bichinho. Ele diz que o protagonista deveria explodir o navio de batalha deles também para machucar o largato mais um pouco. Só que o prota faz uma cara falando, mano, você acha que eu sou um alquimista de rank 9 ou algo assim? Com o meu poder espiritual atual, eu tive que dispor de uma criptografia e uma marca universal para que a explosão funcionasse. Até então eu já enigotei uma grande parte do meu poder. O velhote fala, mano, eu tô realmente impressionado. Você é um grão mestre marcial, consegue ainda se manter calmo e controlado. E também me salvou daquele bichinho ali. Tem meu respeito. Eu devo minha vida a você. Eu vou lembrar disso. O prota fala, não festeje cedo demais. Nós ainda não acabamos aqui. Se eu fosse você, estaria me curando agora mesmo. Tome essas pílulas. Nós podemos precisar de você mais tarde. O velhote pega o potinho de pílula e fala, por que eu? A essa distância, nós não teríamos problemas para escaparmos. O prota então, fazendo a sua pose característica, fala, quem disse que eu tô escapando, filhão? E o velhote grita, o que? O que você disse? Você não vai matar o lagarto violeta de 9 listras, vai? Isso é loucura. Você é muito louco. Você não deve querer viver, mas eu quero. Então vai morrer sozinho. E o prota diz, quem disse que eu tô sozinho, tiozão? E o velhote, mais uma vez, acabou rir, se estacando, fala, hã? Você não tá? O prota fala, mano, aquele carinha que com o motor lava tudo, é bem cruel. Ele ainda consegue se manter escondido, até mesmo quando seu pessoal tá sendo assassinado. Quero ver quanto tempo ele consegue se esconder. E o velhote grita, você quer dizer que os 6 ainda não fugiram e estão escondidos? O prota fala, mano, você pensa que os outros 6 são burros como você? Todos eles usaram técnicas secretas para se esconder, esperando por um momento oportuno. Eles vão esperar que alguma outra pessoa dê o primeiro passo para só aparecer no fim e pegar as recompensas. Apenas você, velhote de cabeça oca, decidiu aparecer e dar o primeiro ataque. E vemos o velhote se explodindo de raiva, falando que quando pegar ele, vai acabar com a raça de todos. O prota diz, para de reclamar, a culpa é sua por ser um velho estúpido. Descanse rápido, você vai precisar de lutar mais cedo ou mais tarde. E vemos ele fazendo uma pose muito calma e muito beresfe, que até o velhote ficava sem palavras. E pensa que aquele comportamento calmo é definitivamente real, ninguém conseguiria fingir isso. Apenas alguém que passou por inúmeros desafios e enfrentou fracassos consegue se manter sereno em uma posição tão precária. Nessa hora, vemos nosso protagonista, muito beres, com uma técnica. Com os ventos e as nuvens em minhas mãos, o mundo é meu. Então, o caldeirão aparece atrás dele e raios se formam na palma de sua mão. O velhote pensa, seus métodos sempre o surpreendam. Talvez ele saiba mesmo como dar um jeito e derrotar esse monstro. O largato vendo nosso protagonista se preparando para atacar, começa a ir em direção ao seu navio de batalha. Com os olhos sanguinários para matar, ele começa a rugir e vemos que tem muito sangue saindo de seu rosto. Enquanto o velhote desesperado gritava, ele está vindo. O bichinho se aproximava rapidamente do navio e estava prestes para acabar com eles, quando o fogo da fênix começa a se materializar na testa do nosso protagonista, que encarava o bichinho como se fosse um inseto. Então, no caldeirão, o fogo da fênix começa a se materializar por todos os lados e a imagem de uma fênix astral de fogo aparece assustando completamente a largatixa. Se sentindo totalmente oprimido, o bichinho exclama e seu olho começou até a diminuir a intenção de matar. O prota rindo fala, Um espírito puro baseado em água naturalmente vai temer o fogo, ainda mais uma projeção do sopro de uma verdadeira alma de fênix. Essa é a supressão máxima dentre as forças de um monstro. Logo, o lagato que atacava se vê totalmente despreparado quando o fogo da fênix começa a envolver totalmente seu corpo. E então, algum tempo depois, ele é totalmente sugado para o caldeirão com um simples aceno do nosso protagonista. O caldeirão se encolhe e então cai na palma da mão do nosso prota, que diz, caçada finalizada. Sem nem olhar para o velho, ele diz, Acabamos por agora, deixando o bichinho totalmente sem palavras. O que ele fez? Um grande mestre marcial capturou o monstro de sexto rank. Como ferro é refinado? Gritando internamente. Eu não consigo enfrentar a realidade. No fim, o que lembramos não é os ataques dos inimigos, mas o silêncio dos nossos companheiros. Minha imaginação retém minha compreensão. Eu não entendo qual minha posição. Abaixo de você? O velho contemplava sobre como o monstro de sexto rank, que ele não conseguiria matar a não ser que tivesse aqui da sua vida, foi capturado tão facilmente, sem uma gota de sangue sequer. Ele estava totalmente sem palavras. Nessa hora, ele exclama e repara que as seis presenças rapidamente apareceram atrás dele. O cara que comandava chega rindo. Haha, parabéns parceiro. E jovem mestre 1, que poderes extremos vocês dois possuem para capturar um lagarto de nove estrelas vivos? Meus parabéns. Parece que não vamos voltar de mãos vazias. E ria feito um louco, enquanto encarava o caldeirão na mão do nosso protagonista. O velho artigo pula na frente deles e fala, o que vocês vieram fazer aqui? Estamos saindo agora. Por favor, voltem para a merda do esconderijo que vocês estavam. E o ancião ria. Haha, isso não é certo. Agora que colocaram a mão no prêmio, se esqueceram dos companheiros de batalha? E o prota estava totalmente fingindo-se de idiotas sem palavras. Eles cercam os dois, e o velhote fica sem palavras pela atitude desses bastardos. O causalzinho fala, pense sobre isso, amigo. Se nós sete não tivéssemos trabalhado juntos, utilizando a matriz e esgotando a energia do bichinho, será que vocês teriam mesmo conseguido aguentar o ataque sem morrer? Divida logo as partes iguais como combinados, e vamos deixar você escolher primeiro. Nessa hora, o cara que organizou tudo falou, o que? Sete partes? E aí, vocês não esqueceram do combinado, né? Seriam dividido em oito partes. A seita da espada estará levando duas. A mulher fala, oito partes? Nós concordamos que te daria uma parte extra, porque as contribuições da sua seita seriam maiores. Como todos podem ver, vocês não fizeram nada além de atrair o bichinho. Por que te daríamos uma parte extra? E o cara simplesmente começa a resmungar, querendo xingar a bichinha. O outro cara diz, não seja impaciente, irmão. A distribuição deveria ser feita igualmente. Acho que a sugestão da senhorita aqui está certa. Fazendo o figurante exclamar, agora que eram três contra um. Ela, então, mandou um piscadela e um coraçãozinho pro bichinho. Só que vemos que era uma piscadinha de oitenta anos, o que deixa o carinha totalmente apavorado. O prota, ainda sem palavras, encarava o showzinho de horrores desses figurantes patetas. E o ancião falava, isso é verdade, companheiro. Eu também acho que a divisão deve ser sete partes justas. Fazendo mais uma vez o carinha ficar sem palavras, exclamando tremendo de raiva. Nessa hora, o prota, então, se fingindo de muito tonto, fala, mano, todos vocês estão certos. Eu concordo que devemos ser justos. Foi eu quem prendeu o lagarto violeta. Eu recebo uma parte também? Nessa hora, o velhote e o cara que liderava o ataque estavam encarando sem palavras. Então, o cara diz, você, amigo, você não acha que prender um lagarto violeta de caldeirão de quinto rank é uma contribuição própria, né? Se não tivéssemos o enfraquecido com a matriz, você não seria capaz de enfrentá-lo de frente. E diz, haha, ser humilde é uma virtude. Não coube se algo acima de suas habilidades. E a mulher diz, isso é verdade. Pelo que me lembro, quando você o capturou, já estava fraco. Até mesmo o mestre marcial conseguiu facilmente. O que acha disso? Escolha uma arma shuan de terceiro grau e sua irmãzona aqui te dará como recompensa. E o prota simplesmente fingiu, choro falando, esqueça, um lagarto violeta de larvilistras não é algo que alguém possa combiçar. Foi só uma fantasia absurda. O ancião diz, tão jovem e já é tão maduro. Companheiro, você realmente tem um ótimo irmão. Não me impressiona estar disposto a dar um presente tão sagrado como o fumo do peixe sangrento. E o velhote bufava. O prota então interrompe ele falando, calma, a distribuição anterior era para um lagarto violeta de nove estrelas morto. Mas o que eu capturei nesse caldeirão é um lagarto de nove estrelas vivo. Vocês vão cortá-lo? E nessa hora, a revelação pega todo mundo de surpresa. Isso era verdade. Eles realmente vão matá-lo? Eles não pensavam que seriam capazes de capturar ele vivo. E por isso pensavam que poderia ser cortado e distribuído. Entretanto, o lagarto vivo vale muito mais do que um morto. Especialmente esse que tinha linhagem pura e poderia evoluir sozinho. É um tesouro inestimável. Nessa hora, o ancião, que junto com o velhote era os mais velhos, exclama quando percebe alguma coisa, pois todo mundo estava com um olhar sanguinário para ele. Ele então começa a rir, haha, o que vocês estão fazendo? E contempla, assim não dava. Se as negociações foram pelo ralo, ele definitivamente seria o primeiro atacado, já que era o mais forte. Então, tentando apaziguar todos, fala, não se esqueçam o que combinaram. Confiança é a qualidade mais importante para caçadores no mar. Se alguém não é de confiança, eles não são dignos. Pelo menos eu nunca vou fazer algo tão imoral. Então, o cara que combinou tudo, ah, não vai fazer algo tão imoral? Então, por que mudou o combinado sobre as partes de distribuição anterior? E o velhote fala, mano, todo mundo concordou com isso, o que eu podia fazer? Vou colocar minha posição primeiro. Enquanto vocês puderem me oferecer um preço insatisfatório, eu vou trocar minha parte disso. O estudioso fala, alguma coisa de valor similar a um largato violeta de nove listras? Não acho que ninguém aqui seja tão rico. E o ancião fala, não é necessariamente isso. Alguém pode colocar algo no valor do largato. Então, aquela pessoa pegaria a minha parte também. Isso não é ótimo? Só que vemos que no navio estava calmo como sempre e ninguém tinha uma ideia de como resolver esse problema. O carinha lá da seita de matadora de trigger fala, eu tenho um talismã antigo de sexto rank feito da seita da runa. É um talismã defensivo que pode bloquear até mesmo um ataque com força total de um imperador marcial de nove estrelas. Seu valor é imensurável. Vou trocá-lo por uma parte. Algum de vocês está disposto a fazer essa troca? Todo mundo pensa em talismã antigo de sexto rank? Essa é uma técnica sagrada dessa seita da runa na qual o produtor força sua cultivação no talismã. Além disso, era um item consumível e sua taxa de refinamento era muito baixa. O prota também estava contemplando. Ele não sabe como esses talismãs antigos são refinados. A seita da runa sempre foi uma seita misteriosa no continente. Eles raramente se interagem com outros. Até mesmo na seita da runa tal coisa são bem raras. Só os caras mais fodão de todos refinam esses talismã e eles são dados para seus descendentes se defenderem. O marido da velhota diz esse certamente é um ótimo item mas nós não temos uso algum para ele. Também é inceito se conseguiria um valor bom fazendo o menininho ficar sem graça. E o ancião fala Algum de vocês tem uma pedra do submundo sobrando? Se alguém tiver eu trocarei minha parte por ela. E o prota estava pensando que a pedra do submundo era similar a as jade de obsidiana mas o rank da pedra do submundo é muito melhor. É uma pena que o pedaço que ele trouxe explodiu quando ele destruiu a familia de merda. As coisas no navio não estavam indo a lugar algum. E nisso o cara que organizou tudo diz nesse ritmo por quanto tempo eles estarão parados ali? Eles deveriam só usar as pedras primordiais para definir isso. Quem oferecer pedras primordiais suficientes tem certeza que alguém vai aceitar. E o prota estava olhando para seu caldeirão e exclamou um largato de nove listras lá dentro estava se adaptando a supressão em função da diferença de energia da fênix. Não seria preso por muito mais tempo. Então ele diz Lorde Han se nos der esse talismã de almas antigos e outras cem mil pedras primordiais de nível alto a parte do meu irmão será a sua. E o garoto fala sério e pergunta para o velhote que fica sem palavras. O velhote encara nosso prota que acena para ele então ele diz o que meu irmão disser são minhas palavras e o cara entrega o talismã e as pedras para nosso prota enquanto se prepara para pegar o caldeirão. O prota pensa que na sua vida passada também tinha muitos itens dessa seita. Ele conseguiu dos velhos do mar das transformações da divindade mas não conseguiu descobrir nada no fim. Isso é definitivamente a mesma energia de antes. Ele então mais uma vez atuando diz já que a parte do meu irmão agora é sua você pode cuidar desse caldeirão? Esse caldeirão roxo é um artefato shuan no auge do quinto rank. Eu vou ter que te dar ele também. E o cara fala espere um momento amigo essas duplas de anéis de dragão e fênix são armas shuan que eu usava quando era rei marcial. Elas são itens de quinto rank também. Leve como uma compensação por esse caldeirão roxo. Então já vemos que o nosso prota velhote foi para outro barco e o prota dizia já que nós terminamos de trocar a distribuição de vocês não é de nossa conta. Levem esse navio do trig como um presente meu também. Até mais. Eles partem e o velhote fala diga onde você conseguiu tantos navis de batalha de quinto rank? Essas não são coisas que se encontram na rua. O prota simplesmente debochado como sempre fala ratos pobres como vocês não conseguem entender a minha vida. Só vai cuidar dos seus machucados eu disse que você tem que lutar mais tarde. E o velhote fala lutar o que? Nós não estamos voltando agora? E ele fala ah certo nós estamos indo para o nevoeiro do arco-íris né? Eu me esqueci hahaha nós nos atrasamos aqui então eu quase esqueci. O prota fala nós certamente vamos lá mas precisamos do lagarto também. Eles descansaram por um tempo então agora é nosso tempo para descansar. E enquanto o navio partia o velhote ainda estava totalmente sem entender as razões do nosso prota por falar isso. O prota então usa uma técnica no navio para impedir que ele sinta em sua presença e diz que nessa distância não vai ser possíveis para ele os encontrarem. O velhote diz você quer dizer que eles vão começar a lutar por causa da distribuição? E o prota olhando para a direção do navio dele e diz eu não sei eu percebi que você estava com pressa enquanto pegou aquele talismã antigo me diga que ideia covarde teve dessa vez só que antes do prota responder o grito e a pressão que vinha da direção do navio de batalha dos caras já respondeu sua pergunta para ele e o prota diz veja está aqui o velho grita aquela direção é onde eles estavam e essa é observando o óbvio falando que o navio de violeta tinha escapado perguntando o que aconteceu o velhote vendo o desespero no rosto deles olha para o garoto rindo e fala você fez aquilo de propósito maldição você é mesmo cruel e nessa hora vemos a cara de desespero dos figurantes hahaha aqueles seis estão ferrados agora mais um plot bem sucedido do nosso protagonista será que esses seis serão capazes de domar esse monstrinho eu não sei mas depois dessa armação de perfeita qualidade do nosso rei do leboche o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deixa seu like aí comenta aí para engajar o vídeo e ajudar a propagar a palavra do rei do leboche lembrando que se você gosta do nosso conteúdo e puder apoiar canal com qualquer centavinho durante todo o vídeo nosso QR code ficou passando e no nosso comentário fixado além do link do nosso discord também tem o nosso e-mail do pix qualquer valor vai ajudar mas se você não puder doar só a sua presença aqui e seu like já vale todo meu esforço muito obrigado e eu vejo vocês na próxima